Música Não há nada melhor Que te adorar, Senhor Meu descanso está em ti Meu descanso está em ti Eu nunca mais vou te deixar 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 Santo Deus Traz paz ao nosso coração Se existem almas aflitas aqui Se ainda conseguiram ficar aflitas Que o Senhor traga paz, descanso Esperamos em ti, Senhor Amém, meus queridos É um prazer poder estar com vocês Aqui mais uma vez Nesse lugar abençoado É o meu segundo Confra jovem É a segunda vez que eu participo E quando eu soube que a gente Vinha pra cá Eu fiquei muito feliz, cara O pastor de vocês O pastor Márcio Valadão Pregou Num congresso da nossa igreja Lá em São Paulo No fim do ano passado E ele daquele jeito dele E ele daquele jeito dele Manso, tranquilo Falando de Jesus Com tanta paixão Cara, era uma choradeira Na igreja Não acostumem com isso Amém Porque assim Às vezes o cara fala É assim A gente acostuma Não, não acostume com isso Amém A gente lá Estava assim Pastor Prega mais umas quatro horas Por favor A gente estava se derretendo Ali Babando Que Deus abençoe a vida Do pastor Márcio De toda a sua família Amém Dessa igreja De todos os pastores Se esse congresso Está fazendo quarenta anos de idade É porque existem pessoas muito sérias Tocando isso adiante Amém É lindo quando Jesus Nos dá a paz A respeito daquilo Que nós somos chamados pra ser Não existe coisa Mais Angustiante Pelo menos pra mim Do que Me sentir Fazendo o que eu não tinha que fazer Totalmente fora de contexto Eu não sei se É porque a gente começa a adorar Aquele que é eterno Que é nosso O valor que a gente dá ao tempo Ele muda Aconteceu isso com você? Depois que você entregou sua vida pra Cristo O valor que você dá ao tempo mudou Antes eu não me preocupava muito Em perder tempo Aliás eu adorava perder tempo Eu gostava de ficar Teve Uma das maiores viagens Que eu gostava de fazer Era acordar de manhã Enrolar um baseado Sentar no sofá E fumar Olhando pra TV desligada E lá eu ficava até o meio dia Eu acho que eu não tava afim de ver TV Mas a posição Sofá TV Te induz a olhar pra TV Então eu ficava encarando a TV E viajando Sei lá o que que tava acontecendo Baita perda de tempo Eu preciso saber Pra que que eu nasci Amém Porque isso vai me dar paz Quando eu encontrar O que eu fui feito pra ser Cara Aí você vai poder dizer Agora eu encontrei descanso Agora eu encontrei alegria de verdade Encontrei o que eu nasci pra ser Muitos de nós Mesmo andando com Cristo Ainda temos essa luta As vezes a gente se espelha em outras pessoas E não é nada mal você se espelhar em quem dá frutos Amém É bom a gente sempre ter bons exemplos pra seguir Porque o mundo tá cheio de maus exemplos E se você não segue um bom exemplo Você acaba seguindo um mau exemplo Essa que é a verdade Amém Nós não somos inventores de nada A gente acaba sempre copiando E Se eu não Seguir como referência Alguém que dá bons frutos Eu vou seguir alguém que dá maus frutos E sabe o que vai acontecer comigo? Em determinado momento Eu vou me encontrar frustrado Cansado Sem vontade de fazer nada E com medo de tentar uma coisa nova Porque Nesse percurso A gente acaba tentando tanta coisa E nada dá alegria Algumas coisas podem até dar certo Mas não dão alegria Quantos testemunhos Quantas histórias você já viu De gente que meu Conquistou Ganhou dinheiro Montou empresas Prosperou E não é feliz Já ouviu Já ouviu histórias assim? Existem aos milhares Tipo As coisas darem certo Não significa Que é o plano de Deus Para a tua vida Eu Eu sempre conto a frase De um pastor Que uma vez ele orando por mim Ele falou sobre prosperidade Ele falou A prosperidade é a ausência De necessidade E eu Cara Eu gostei demais De ouvir aquilo Porque eu conheci Pessoas muito simples Que eram prósperas Eu conheci já Pessoas Que tem um estilo de vida Que você fala Meu Tadinho dele Tadinho nada O cara é feliz da vida E a nossa caminhada Ela consiste Cara Em simplesmente Cumprir aquilo Que Jesus Nos chamou Para fazer Quer ser feliz Pergunte-me como Ok Vou botar um Bottom daquele Tipo da Herbalife Quer ser feliz Pergunte-me como Cara Busque a Deus Porque quanto mais Você conhece É o Senhor Mais ele te mostra Quem você é Amém Quanto mais você Busca a face dele Quanto mais você Encontra Do amor dele Quanto mais você Encontra Meu Razão Para a tua vida Ele vai te mostrando Quem você é E aos poucos O plano de Deus Vai ficando mais claro Diante dos teus olhos É a tua revelação De Cristo Você vai ver Jesus Operando daquele jeito Você fala É isso que eu quero fazer Jesus está te mostrando O que ele quer que você faça E aí você encontra A alegria Eu queria que você Abrisse a tua Bíblia No Evangelho de Mateus No capítulo 3 Evangelho de Mateus Capítulo 3 Quero perdoar os irmãos Pela nossa barulheira Amém A gente é crente Tá Só que a gente é barulhento Deus não é surdo Eu sei Mas a gente gosta De gritar A culpa é toda Do chachéu O batera Ele toca daquele jeito A gente tem que acompanhar Amém Mateus capítulo 3 Diz assim Naqueles dias Repete comigo Naqueles dias Pronto Só isso Agora eu leio Porque senão Vocês estão ligados Como é que rola Daqui a pouco Estão repetindo tudo Naqueles dias Apareceu João Batista Pregando no deserto Da Judéia E dizia Arrependei-vos Porque está próximo O reino dos céus Porque este é Referido por intermédio Do profeta Isaías Voz do que clama No deserto Preparai o caminho Do Senhor Endireitai as suas veredas Aí você pula Para o verso 11 Isso é João Batista Dando testemunho De Jesus Eu vos batizo Com água Para arrependimento Mas aquele Que vem Depois de mim É mais poderoso Do que eu Cujas sandálias Não sou digno De levar Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo A sua pá Ele a tem na mão E limpará Completamente A sua eira Recolherá O seu trigo No celeiro Mas queimará A palha Em fogo inextinguível Verso 13 Por esse tempo Você repete comigo Por esse tempo Pronto Dirigiu-se Jesus Da Galileia Para o Jordão Afim de que João o batizasse Ele porém O dissuadia Dizendo Eu é que preciso Ser batizado por ti E tu vens a mim Mas Jesus Lhe respondeu Deixa por enquanto Porque assim Nos convém Cumprir toda a justiça Então Ele o admitiu Batizado Jesus Saiu logo da água E eis que se lhe abriram Os céus E viu o Espírito de Deus Descendo como pomba Vindo sobre ele E eis uma voz dos céus Que dizia Este é o meu filho amado Em quem me compraso Você pode aplaudir A palavra de Deus Glória a Deus A gente precisa Sempre Entrar na questão Do reino dos céus Ok Porque este é o evangelho Que Jesus veio trazer Não é sobre o que eu quero falar Agora Mas eu preciso Tocar nesse ponto Porque João Batista Começou a pregar E a dizer Arrependei-vos Porque está próximo O reino dos céus Amém Jesus quando começa A pregar Qual é a pregação De Jesus Arrependei-vos Porque está próximo O reino Dos céus A gente poderia falar Semanas Sem parar A respeito Do que significa Arrependimento E reino dos céus Mas de uma maneira Bem prática E rápida Algo que me chama A atenção nisso É que Está vindo um tempo novo Amém Você crê que está vindo Um tempo novo Para você hoje Está vindo um tempo novo Não é um reino Desse mundo Ok Ele é completamente Diferente Se você quer ganhar Você perde Se você quer aparecer Você some Se você quer viver Morra É diferente O reino de Deus Mas a justiça De Deus Ela é perfeita Ele é completamente Puro Ele é totalmente Santo Ele é todo Poderoso Não existe Um amor Mais puro Do que o de Deus Nada pode Se comparar A ele Portanto Eu entendo Que esse reino É a melhor coisa Que pode acontecer Para mim Existe um tempo novo Vindo E ele é a melhor coisa Que pode acontecer Para mim Você crê nisso? Repete comigo Levanta tua mão para o alto E diz Existe um tempo novo Vindo E ele é A melhor coisa Que pode acontecer Para mim Maravilha Mas existe um negócio Antes disso Que é o arrepender Eu preciso De uma postura Diferente Para que eu experimente Esse tempo novo Na minha vida Ok? Não quero entrar Aqui no mérito Do que Tudo que é arrependimento Mas vamos colocar Dessa forma É uma postura Diferente Da que eu vivi Eu preciso De uma postura Diferente Na minha vida Dentro do meu coração Uma disposição nova Um estilo De vida Novo Para que eu experimente Esse tempo novo Que está vindo Sobre mim E ele está vindo Se você não mudar Sua postura Ele vai vindo Do mesmo jeito Só que você Não experimenta Se o reino De Deus Está disponível Para mim Meu irmão Eu quero Desfrutar disso Ok? Eu tenho conhecido Servos De Deus Em especial Um grupo Um pessoal Lá de São Paulo Que Eu conheci O ministério deles E eu fiquei Maravilhado E revoltado Ao mesmo tempo Fiquei maravilhado Porque eu vi O que Deus Estava operando Através de jovens Uma equipe profética De uns cinco jovens Assim De sei lá quantos anos Muito novos Eu estou ficando velho Então todo mundo É novo para mim De moicano No cabeça Cabelos doidos O pastor falou A minha equipe profética Pode orar por vocês Pode Aí veio aquela gangzinha Parecia uma banda De rock Por quarenta e cinco minutos Esses caras profetizaram Na nossa vida E não erraram uma Sabe Deus dando mergulho Dentro de você Sem Estardalhaço Sem nada Eu fiquei maravilhado Mas fiquei revoltado Eu fiquei revoltado Porque meu Isso está disponível E onde é que eu estou Onde é que eu estou Que eu não estou fluindo Desse jeito Está disponível Amém Está disponível Gente O Espírito Santo Ele nunca foi retirado Desde o dia Que ele foi derramado Está disponível É um tempo novo Que está chegando Agora Toda palavra de Deus Ela tem uma carga Profética maravilhosa Amém Então arrependei-vos Porque está próximo O reino É para hoje Ok Para a gente aqui Que está ouvindo É para hoje Para agora Está vindo um tempo novo E precisa de uma postura nova No meu coração É um tempo Não só de desfrutar Mas de operar também Desfrutar o reino de Deus É maravilhoso Mas operar No poder de Deus Isso é maravilhoso Deus passando por você Para chegar em alguém Cara A gente é viciado Nesse negócio De ficar adorando Jesus Eu estava conversando Com o Alex Ali no começo E ele perguntou Poxa Muita gente não te cobra De fazer uma sonzeira Falei Cara Me cobram coisas Que não vale a pena Nem falar no microfone Tem gente Tem um site Que me cobra Voltar para as drogas Rodolfo Volte para as drogas Me cobram Um monte de coisa Mas eu quero fazer Aquilo que Meu Jesus O que é que o senhor Quer fazer? Aí eu quero Eu quero Está no meio do bolo Entendeu? Eu quero Eu quero Você quer encontrar Jesus Cara Vai até onde ele quer Se manifestar Faz o que ele quer Que você faça Fala o que ele quer Que você fale Aí Jesus vai passar por você Aí você É a coisa mais gostosa Que tem A gente vive Viajando Para cima e para baixo Catamos Dois voos Sei lá quantos Três Não sei quantos foram Dois E é pouco Paulo sempre ia a pé Era muito pior para ele A gente é boy Ok? Ou a gente vai de avião Tem que pegar Cinco voos Para chegar no lugar Ah playboy Está reclamando Cansa Dá uma cansadinha O tempo vai passando Vai ficando Mas cara Sabe qual é a hora do descanso? Não é quando eu estou em casa não Porque lá eu me canso mais Lá eu tento surfar E correr o tempo inteiro A hora do descanso É essa daqui É a hora que a gente Ok Foi a correria até agora Agora calma Jesus Jesus Vem Jesus Vem Vem Vai Senhor Pera Vai Senhor Vai Vai Essa é a hora do descanso Cara Porque essa é a hora Que eu faço O que eu nasci para fazer Que Deus seja glorificado Na vida de cada um de nós Amém? A gente leu Alguns versos A respeito de João Batista Tá Quem aqui nunca se perguntou O que é que Jesus fez Até os 30 anos de idade? Ah isto é? Pergunta isso Toda edição As revistas elas revezam Quem vai fazer essa pergunta? Não, tá comigo Agora comigo não tá Vai você Eu já fiz isso mês passado Mês que vem sou eu de novo Descobrimos o que é que Jesus fez Até os 30 anos de idade Vamos lá Com fé Só para ver se eu não sou o único Xarope aqui desse lugar Tem alguém que já se perguntou um dia O que é que ele fez Aos 30 anos de idade? Então os 30 Mó galera Bom Entendendo Que só começa a falar De Deus operando A partir dos 30 Isso me dá uma aula De como contar testemunho Ok? Até os 30 não interessa Então não tá escrito Sacou? Tipo assim Quando você for dar seu testemunho Meu irmão Gasta tempo Com o que não interessa não Vai direto para a parte Que Deus começou Ok? Quando Deus começou Aí pronto É o que interessa O testemunho é dele Não é seu É dele É a história É a história dele Em você Ah, a minha história Com Cristo Legal Eu tenho uma história Com Cristo Mas é a história dele Escrito em mim Porque ele vem escrevendo A história dele Antes de mim E vai continuar escrevendo Depois de mim Amém? Então Vira para quem está do teu lado E fala Ô página da Bíblia bonita Que você é Deus está escrevendo em nós Ok? Mas tem um negócio Muito interessante Ô página suada Que você é Tem um negócio Muito interessante Deus ele deixou escrito Eu não vou fazer coisa alguma Sem antes revelar Aos meus servos Os profetas Isso é muito sério Dê valor ao ministério profético Ok? Se você entende Que você tem um chamado profético Cara Procure a sua liderança Desenvolva isso Porque é uma coisa linda Ele diz que não vai fazer nada Sem antes revelar Aos servos Os profetas Então Os profetas São especiais para Deus Ok? Jesus É o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E sem ele Nada do que foi feito Se fez Então se ele É o próprio verbo Ele tem compromisso Com a palavra Que Deus libera Acho que é no evangelho de Mateus Se eu não me engano Que em diversas partes Depois de um evento Fala Foi assim para que se cumprisse Foi assim para que se cumprisse Jesus quando sabe que João está preso Ele vai para a Galiléia Porque foi assim para que se cumprisse A palavra que disse Terra de Zebulon Terra de Naftali Caminho do Mar Galiléia dos Gentios O povo que estava sentado em trevas Viu uma grande luz Amém? Jesus não vai contra a palavra de Deus E o texto que a gente leu Falando de João Batista Diz que João Batista Era o que foi referido Por intermédio do profeta Isaías Ou seja Um profeta profetizou A respeito de um profeta Que diz Essa é a voz Do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai as suas veredas Então Se Jesus não vai contra a sua palavra Para que o ministério de Jesus acontecesse O ministério de João Batista Precisava acontecer primeiro Está me acompanhando? Amém? Para o ministério de Jesus acontecer O ministério de João Batista Tinha que acontecer antes Porque ele era o que ia preparar O caminho do Senhor Está legal? E Deus investiu nesse cara Deus investiu em João Batista Quando Maria Estava com Jesus na barriga Foi visitar sua prima Isabel Mãe de João Batista Que estava com o João na barriga As duas buchodinhas se encontraram Maria deu um hello O hello de Maria Isabel foi cheia do Espírito Santo E a criancinha pulou no seu ventre Jesus disse Dos profetas nascidos de mulher Não há nenhum maior do que João Batista Porque esse já nasceu Cheio do Espírito Santo Olha o investimento de Deus Com esse cara Tipo meu Ele é o que vai preparar O caminho do Senhor Diz que João Batista Cresceu nos desertos Vestia pele de camelo Muito chique Comia mel e gafanhoto Que delícia Ele crescia e se robustecia em espírito Até o tempo que ele tinha que se manifestar Agora eu quero Parar aqui pra Abrir meu livro de viagens Gospel E ler a primeira carta A primeira Rodolfo Capítulo 2 E imaginar O que teria acontecido Se João Batista Decidisse lá pelos 15, 16 anos 18 vai Se desviar Se desviar Só dá uma curtida Só Ele não estava mais aguentando Esse papo Tipo Meu Eu não aguento mais Gafanhoto Cara Olha mais uma asa Então Mel 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 é uma delícia Vai comer tudo O dia inteiro Eu não aguento mais Chega A galera em Jerusalém Está apavorando Meu irmão Tem altas festas Bombando em Jerusalém O que é que eu estou fazendo Nesse deserto Torrando no sol Comendo essa comida Que ninguém come Só eu Vestindo essa roupa de doido Estou fora Eu quero os panos da Hollister Eu quero ir pra Jerusalém Eu vou apavorar Vou cortar meu cabelo Vou passar um gel Vou chegar lá Chique, cheiroso E vou chegar E aí gatinha Qual é que é? Como é teu nome? Meu nome é João João Batista Pá E apavorar E apavorar E catar a mulher E aí João Decide também Tomar uns goró Vai Chega É pra compensar O tempo no deserto Né galera Quer compensar Filho de crente Quando se desvia Meu Deus do céu Porque quer Aproveitar o tempo Que ficou Indo pra escola Dominical no domingo Agora eu quero dormir Até as três da tarde Não, não Eu vou fumar um também Imagina João Batista É o maior maconheiro O maior maconheiro De Jerusalém Começa a passar um fumin Em Jerusalém Mas rapaz Tu não é aquele Não sou não Não meu irmão Tá perguntando Porque tu é polícia E João Batista Apavora Apavora Engravida uma Engravida outra Engravida outra Tem três filhos E fugindo Das ex-mulher E aí começa a cheirar Também E se acabar João Batista Inventou o craque Ele inventou o craque Ele começa a fumar Pedra em Jerusalém Tá Eu só quero que você imagine Isso não está na Bíblia Não Tá bom É só imaginando Brincadeira Tá Brincadeira Acontece nos dias de hoje Agora você imagina João Batista Ele se lembra Meu Deus A moeda da época Ele estava rico Mas estava triste Cadê aquela presença Que ele sentia lá no deserto Quando ele não era na E ele decide voltar Ele joga os panos Da Hollister fora Ele pega a sua veste De camelo Dá um ajuste Volta pro deserto E lá ele começa A se robustecer de novo E leva tempo Porque você sabe Que quando o cara cai O bagulho vem sete vezes pior E aí meu O cara está zoado Agora vai tempo Né meu irmão Pra você engrenar de novo Mas Antes tarde do que nunca Né Então ele vai E então Naqueles dias Ele começa a pregar Vai lá pra beira do Jordão E começa a falar Arrependei-vos Nisso ele já está com 53 anos de idade E aí por esse tempo Repete comigo Por esse tempo Cara vem Jesus brabo Jesus vem muito brabo Jesus já está com 58 também Oh tu és aquele Que eu não sou digno Diz até Cala a boca Me batiza logo Eu estou te esperando Meu irmão Há 28 anos Eu estou esperando Eu não posso ir contra a palavra Era você O que você andou fazendo Ai Pedro Eu sei tudo o que você estava fazendo Vamos logo Matiza logo Que a gente está com pressa Pedro já não deve Nem pescando Não sei cadê os caras O que será que teria acontecido? Você entende Naqueles dias e por esse tempo Deus tem o tempo dele Amém? A gente ri Porque é muito bom rir Amém? Casa de Deus É lugar de rir mesmo Amém? Você não vem aqui Para ficar com cara de triste Você vem aqui Para ficar feliz Deus tem o tempo dele E ele quer Usar você Amém? Mas ele tem o tempo dele E se eu entendo Que a minha alegria A minha plena felicidade E satisfação Estão em estar No centro da vontade dele Que eu não fique Fazendo pouco caso Da misericórdia de Deus E que eu acorde Para o tempo dele Na minha vida Porque ele é Deus Não eu Então que eu Me submeta A vontade dele Não ele é a minha Às vezes a gente Perde muito tempo Tentando inventar Um evangelho Em que nós somos O centro E Deus é o nosso servo É o contrário Ele é Deus E nós somos os servos Jesus dizia Para todos os discípulos Tu vem e me segue Jesus não falava Agora eu vou atrás de você Para consertar tua vida Não Tu vem e me segue Eu estou indo O tempo é esse Você não tem tempo Ah senhor Deixa eu enterrar meu pai Meu irmão Deixa que os mortos Enterrem os mortos Tu vem e me segue O tempo é esse Tem um tempo novo Que está vindo É a melhor coisa Que pode acontecer Para a tua vida E exige uma postura Diferente do teu coração Eu quero viver esse tempo Porque deixa eu te contar Um pouco a respeito de mim Eu quero falar da história Que Deus escreveu em mim Amém? Você está vendo esse cara Todo rabiscado? Jesus escreveu em mim Não essas coisas aqui Ele escreveu em mim E eu espero que o que você vai ouvir Do que ele fez em mim Te encoraja a acordar Amém? Porque o Deus que escreveu em mim Quer escrever em você Eu achava Que eu tinha Que eu tinha Nascido para Seu vocalista do Raimundo Porque eu vim de uma família De nordestinos Que ralaram muito Para estudar E se formar E se formaram Meu pai e minha mãe Eram médicos Vieram ambos De famílias muito humildes E ralaram muito Foram para Brasília Estudaram lá Eles casaram Se formaram Construíram uma vida lá E de repente Meu Pai médico Mãe médica Meu tio da parte da minha mãe Médico 52 primos do meu pai Médicos Era 52 primos médicos O que você acha Que estava escrito para mim? Eu aprecio muito a medicina Mas eu não era um cara Muito bom de estudo Então De repente A minha doideira Explícita Porque a loucura Que eu vivia Eu comecei a cantar Fez de mim Um cara conhecido Fez dinheiro Entrar na minha conta Fez as pessoas Conhecerem meu nome Fez eu ser respeitado Fez os meus pais Se orgulharem de mim Ele trilhou o caminho dele E se deu bem Me tornei independente Financeiramente Não precisava pedir ajuda Mais financeira Para os meus pais Porque agora Eu ganhava minha grana E por mais louco Que fossem as coisas Que eu falava Eu só recebia elogio Então na minha cabeça Está tudo certo comigo Eu sou um abençoado Porque eu encontrei O que eu nasci Para fazer Só que o tempo Vai passando E a satisfação Nunca vem Nunca vem E aí eu pensava Bom, se eu não estou Satisfeito agora É porque talvez Nessa hora Eu não esteja fumando Um bagulho Então eu acendi Um bagulho Porque era disso Que eu precisava Eu terminava de fumar A insatisfação Ainda estava lá Então é porque Deve estar faltando mulher Sai para a balada Vai ver se arruma uma mulher Arrumava uma mulher E depois A insatisfação Ainda estava lá Não Eu preciso é fazer show Para a galera Saber que eu sou E eu fazia o show E era muito legal Terminava o show A insatisfação Ainda estava lá Não eram coisas Conscientes na época É o que depois Com Cristo Você olha para o teu passado E você consegue ver a diferença Às vezes no meio do turbilhão Você não identifica O quão infeliz você está Mas quando você experimenta A alegria Você fala Cara E eu achava Que era feliz Quando você experimenta A liberdade Você olha para o teu passado E fala E eu achava Que era livre Quando você experimenta O ar puro Você se lembra Do esgoto Que você respirava E fala Eu achava aquilo bom Então depois A ficha começa a cair E o Espírito Santo Te ensina essas coisas Mas na hora Era simplesmente Um incômodo Uma angústia Uma alma aflita Quando eu conheci A minha esposa Aquela moça linda Que está ali Que cantou aqui com a gente Amor Dá um alô para a galera Porque eu preciso Mostrar para o mundo Como Deus me abençoou Ela não era assim não Viu gente Ela não era bonitinha assim não Ela Depois que ela casou comigo Ela ficou gata desse jeito É porque Brincadeira né meu amor Quando eu conheci ela Eu fiquei completamente Apaixonado por ela Ela tinha 15 anos de idade Já dava aula de inglês E foi traduzir Foi ser intérprete De um show De uma banda americana E eu estava abrindo esse show Então eu conheci ela Ali nos bastidores Dei a pior cantada do mundo Na hora não rolou nada Ela fez jogo duro comigo A gente conseguiu trocar telefone Na hora de despedir Depois de 3 dias de investimento Ela me deu um beijo e pronto Fiquei completamente apaixonado Completamente E eu falava Com essa eu caso Era a mulher mais linda Que eu já tinha encontrado Eu sou muito abençoado Eu casei com a mulher mais linda Que eu já encontrei Tá me desculpem Tá foi mal Foi mal Eu vou orar por você Sabe aquela que você fala Cara com essa eu caso Não é com aquela Ela nem com aquela outra É com essa Casei Mas não foi mil maravilhas Nem foi tão fácil assim Porque o tempo passou E eu no meu estilo De vida destrutivo E ela foi conhecendo Um estilo de vida destrutivo Tanto que a gente se conheceu Em 94 E quando a gente foi Finalmente namorar Foi no ano de 2000 E nesses 6 anos Ela dos 15 aos 21 Aprontou muito Morou em Londres Quase casou com um gringo lá Conheceu drogas pesadas E quando a gente se reencontrou Ela estava que nem eu Estava um bagacinho Mas a gente se achava Ela na parada dela Que a viagem dela Era rave Música eletrônica E êxtase E ácido Muito louca Descolada E tudo dela Era o melhor E eu na minha viagem lá De que eu também tenho Meu valor Olha só A gente juntos Estava muito feliz De estar junto Mas um tipo de Incômodo diferente Começou a acontecer Como um terremoto Que acontecia O tempo inteiro E tinha os aftershock Brigas que nunca Encontravam solução Discussões intermináveis No meio da madrugada E aí você está muito louco Quer brigar Aí você fica brigando No meio da madrugada E você não aguenta mais brigar E quer fumar um Para fazer as pazes Aí fuma Aí até parece Faz as pazes Daqui a pouco Lembra que estava brigando Começa a brigar Tudo de novo Do zero Não dá certo De repente A nossa vida Começou a ficar horrorosa E a gente começou A sofrer muito Só que a gente se amava E como é possível Vocês se amarem Estarem juntos E não está bom Porque a gente ainda Não tinha acordado Para aquilo Que a gente nasceu Para ser Pode estar tudo bem Meu irmão Pode estar tudo Parecendo muito bom As pessoas podem olhar Para você E ter até inveja De você Se você não é O que você nasceu Para ser Me desculpa Aí satisfação Vai ser a sua melhor Companheira Eu comecei a me tornar Uma pessoa muito Enjoada De estar perto E o pior É que eu Descobri um dia Um caroço Debaixo do meu braço E esse caroço Debaixo do meu braço Doía muito E Quando eu detectei O primeiro dos caroços Aquilo Me deixou Preocupado Porque ele não Desaparecia E muito pelo contrário Ele estava aumentando E se multiplicou E começou a aparecer No outro braço Também Começou a aparecer Na região da virilha Também E aqueles caroços Começaram a ficar enormes E a se multiplicarem E doíam demais Não tinha um momento Do meu dia Que eu não me lembrasse Que eles estavam ali Porque doía muito Qualquer movimento Que eu fazia com os braços Doía Então eu ficava tentando Ver o tempo todo E eram bolotas enormes Para dentro do braço Eu olhava no espelho Era tudo vermelho Umas bolotas vermelhas Comecei a perder Muito peso E aí Cara Eu falei Meu Deus Está acontecendo Isso é real Eu estou morrendo As pessoas Então começaram A notar Que eu estava doente E começaram A A fazer comentários Que acabam chegando Nos seus ouvidos Meu O cara está doente O cara só vive gripado O cara está o tempo todo doente O cara está magro Está com cara de doente E você fica tentando maquiar Porque agora a realidade Está ficando pior Agora eu tinha um motivo real Para ficar desesperado Mas eu tinha que manter A minha aparência Eu tinha que manter O personagem E Eu decidi Simplesmente viver Sem saber O que é que eu tinha E se eu fosse morrer Uma hora eu morria Não estou nem aí Covarde Só que Deus tem sempre um plano Amém? E Deus tem o seu tempo Amém? E o plano de Deus Meu irmão A vontade dele Sabe o que a Bíblia diz? Que ela é boa Perfeita e agradável A Ali Mesmo louca Daquele jeito Aos 15 anos de idade Ela tinha conhecido Jesus De uma maneira Muito superficial Mas foi uma experiência Que ela teve Ela ficou muito rebelde O pai dela levou Ela na casa De uma irmã Dessas irmãs Da Assembleia Porque ele sempre Ia na casa Dessa irmã Para pedir oração Irmã Augusto Ela até hoje Está lá em Camboriú Mandando fogo E o O pai dela Levou ela lá E ela chegou lá Revoltada Não queria ir De jeito nenhum Na casa da irmã O pai dela Levou ela Meio que à força E ela queria falar Um monte de horrores Para aquela irmã E quando aquela Mulher de Deus Chegou na frente dela Cheia do Espírito Santo Cheia do amor de Cristo Começou a fazer carinho Na mão dela Aí ele começou a chorar E entregou a vida dela Para Jesus Só que não seguiu Ela achava que Seria Para outro tempo Ela falava Obrigado Jesus Tu és lindo Mas hoje não Vou curtir minha vida Vou curtir minhas baladas Namoradas Vou curtir o que eu quiser E lá para frente Se nada der certo Aí eu viro missionário E vou para a África De certa forma Ela estava falando Esse não é o tempo Vai ter um tempo lá Quem sabe Se nada der certo Tem gente que vai para Jesus Quando nada deu certo Nada mais deu certo Irmão se nada deu certo Vem assim mesmo Melhor assim do que sem Jesus Amém? Às vezes é a forma De Ele te mostrar Que só Ele pode resolver mesmo Eu tenho inveja De uma inveja santa Amém? Entendo a inveja santa De pessoas que foram para Jesus Poxa, estava tudo bem na minha vida Eu fui para Jesus Porque, meu É maravilhoso Poxa, eu falo Que inveja, cara Eu fui todo arrebentado Sofri para burro E é só Ele mesmo A Ale No momento que a gente Estava vivendo aquela crise Dentro do nosso relacionamento Sabe o que ela se lembrou? Jesus Não era muito difícil Ela se lembrar Porque toda vez que alguma coisa Dava errada na vida dela Ela achava É agora Aí ela corria para dentro da igreja E aceitava Jesus de novo Toda vez Alguma coisa deu errada Corre para a igreja Ah, Jesus, Jesus Chorava Aceitava Jesus Dava dismo Dava oferta Passava em corredor de sal Ela queria ver Se saia cão dela Mas não seguia Repete assim comigo Deus tem o seu tempo Amém? Talvez você conheça pessoas aqui Que já aceitaram Jesus Umas trezentas vezes Tem alguém que conhece? Alguém assim? E até hoje está nessa? Então tenha esperança Amém? Deus tem o tempo dele É bom que essas pessoas Pelo menos sabem o caminho Ok? Pelo menos elas sabem o caminho Elas sabem como ninguém Acerta Jesus trezentas vezes Você tem que saber muito bem o caminho Ah, ele começou a buscar Jesus de novo Só que aí Deus começou A tratar com ela de uma forma diferente Deus deu sabedoria demais Para a pastora Para a qual ela ligou Ela tinha uma bíblia Que tinha o telefone de uma pastora Ela ligou para essa pastora E essa pastora Deu o telefone de outra pastora Que deu o telefone de uma irmã Que deu o telefone de outra E 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 de mais muitas outras Daqui a pouco ela estava com a agenda cheia De telefone de irmã E toda hora ela ligava para uma irmã E aquela pastora falou um negócio Filha A última vez que eu te vi Você estava muito mal E você precisa se comprometer com Deus Você precisa ter uma vida com Ele Ele tem um plano na sua vida E sabe Ela buscava a Deus E parece que nada na nossa vida melhorava Então ela buscava um pouco mais E nada melhorava Ela buscava um pouco mais E nada melhorava Só que ela começou a buscar E dentro dela começou a melhorar Na nossa vida não estava melhorando Mas dentro dela já estava melhorando Quem busca Acha Quem bate Abre Amém Quem pede Recebe E ela começou Por causa do nosso relacionamento Ter experiências com Deus Que ela não tinha nem pedido Ela começou a sentir o amor de Deus Pela vida dela Começou a sentir o perdão de Deus Pela vida dela Começou a andar no meio de gente Que olhava para ela Com aquele cabelão vermelho Que ela tinha As roupas tudo louca Os irmãos increntes Daqueles crentes do monte Chegavam para ela E falavam Minha filha Tu é mulher de Deus Sabe Às vezes a religiosidade Faz com que você olhe para o maluco E fala Queima Jesus Queima nada Queima o cão Abençoa Usa tua boca para abençoar Libera a palavra profética Tu é uma benção Tu é uma mulher de Deus Fica firme Permanece E Deus usava várias pessoas Para falar com ela E aquilo foi fortalecendo ela Em espírito Ela foi Realmente Deus tem um plano Deus tem um plano Deus tem um plano Até que ela 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 Chegou um tempinho Em poucos meses Que ela estava vivendo Tendo uma vida com Cristo Que ela nunca teve E era engraçado Porque agora toda briga Que a gente tinha Ela ligava para uma irmã Ah Brigando Ela estava Irmãs me ajudem Aí um belo dia Ela chegou com a notícia Amor As irmãs vão vir aí E eu perguntei Quando? Na segunda-feira Falei Que horas? À tarde Aí eu pensei Bom, segunda-tarde Não tenho show Eu vou para o Guarujá Eu vou surfar Aí ela falava Não, é uma campanha São sete Segunda-feira As irmãs As irmãs As irmãs As irmãs As irmãs são assim Aí eu falei Tudo bem Eu é que não vou ficar aqui Esses crentes Eu sou o cara do Raimundo O que eu quero com crente? Então eu fugi da primeira Fugi da segunda Fugi da terceira Só que eu era muito maconheiro Entende? Então um maconheiro profissional Ele esquece das coisas De vez em quando Esquece E aí chegou uma segunda-feira E eu esqueci As irmãs iam E quando elas chegaram Eu estava lá Tinha acabado de fumar um Estava doidão As irmãs chegaram E aí eu Meu Deus Tocou a campainha Eu falei Que isso? As irmãs As irmãs Não tem nem pão de correr agora Só joguei um colírio no olho Lavei a boca A mão E fui abrir a porta Para elas E quando eu abri a porta Para elas Eram umas cinco Rapaz do Senhor E foi a coisa mais louca Que eu já vi na minha vida Porque eu vi Aquelas mulheres Se transformarem Elas chegaram super Meu Todas cheirosinhas Todas Com um coquezinho Muito bonitinho Com a bibliazinha Com a bolsa no outro braço Com a saia até o pé Todas arrumadinhas Você via que eram Mulheres simples Mas todas Meu Impecáveis ali Daqui a pouco Elas cantaram uns hinos Eu não entendia nada disso Foram fazer uma oração Vamos orar Eu falei Beleza É só uma reza Aí uma delas falou Eu tenho uma ideia Vamos chegar à mesa Para o lado Eu não entendi nada daquilo Quando elas começaram a orar Eu entendi Que era o melhor Que podia acontecer Para a mesa Era ficar lá no canto As irmãs queriam dar lugar Então vamos Vamos Abrir o arraial Eu me lembro Que eu estava doidão Ali enquanto elas estavam cantando Eu só viajando Meu Deus Isso não acaba Quando elas começaram a orar Eu já vi que a voz De uma já foi se exaltando A outra foi ficando Mais alto Até que teve uma Que fez um Para Naquele Tem que ela já deu No chão ali Meu irmão Eu tomei um susto Eu nunca tinha ouvido Ninguém falar em línguas estranhas Ainda mais Uma sapateada daquele jeito Entortou Daqui a pouco As outras começaram a rodar E começaram a correr E pular E Dando uns flip Meu irmão Eu fiquei em pânico O bagulho que eu tinha acabado De fumar Passou Sabe Em choque Em choque É que nem quando você está louco Andando na rua Parece um camburão Deu um choque E cara Eu fiquei encostado na parede Eu de um canto A mesa do outro A gente ali Em segurança As irmãs correndo Pela casa Pela cozinha Pelo corredor Mandaram o lugar Aí uma delas Deu a volta No sofá Que tinha assim E veio na minha direção Mas veio reto O coque dela Já foi para o espaço Já tinha muito tempo Aquela doideira Já estava com uns cabelão Chegou para mim O irmão Já aceitou Jesus? Na tora Cara Só que eu estava com tanto medo Delas Que eu falei Já? E aí a Ali Estava do meu lado E falou Quando? Aí eu Aí a irmã Com muita sabedoria Perguntou O irmão Quer aceitar Jesus? Eu falei Quero Eu estava com medo Eu estava coado Ok? Eu estava coado Eu ia dizer sim Para tudo ali Muda de time Mudo Tranquilo E aí ela falou Então faz uma oração Comigo Eu falei Tudo bem Faço tudo Eu estava com medo dela Tá? Então Ela fez uma oração Que eu repeti Entregando minha vida Para Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Só que eu não entendia Nada disso Pode aplaudir Isso é bom Olha o que acontece As irmãs foram embora Sabe o que aconteceu? Eu peguei a minha lata de maconha Enrolei uma bomba Que eu estava louco para fumar Imitei elas cantando Imitei elas pulando Tipo eu Olha O que é isso? Isso é uma guria cabeça Que papo é esse? Esse crente louco É isso? O que é isso? Só que o amor de Deus É grande demais Amém? Ele é grande demais Quando o Espírito Santo Vinha sobre Sansão A Bíblia diz que ele se apossava De Sansão Toma posse Ok Diz que Sansão Ficava possuído Do Espírito Santo De Deus Ou seja O amor de Deus É sempre maior Do que a minha ignorância Do que a minha falta de fé Ele é muito maior Do que os meus pecados Ele encobre A multidão de pecados Amém? Ele é perfeito Ele lança fora o medo O amor de Deus É uma coisa linda E aí chegou A segunda-feira seguinte As irmãs voltaram Trouxeram com elas Uma amiga delas E quando as irmãs Trazem uma amiga Você pode saber Que aquela É a irmã das irmãs Ok? Aquela lá É aquela pra qual Elas pedem oração E trouxeram E ela chegou Cheia da autoridade Não O texto é o tal O hino é o tal E quem vai cantar É a irmã Porque o manto Tá com a irmã Ela chegou mandando Mesa pro lado Tudo bem Começa a orar Pê Sabe pra 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 Tudo bem E eu já tava ótimo Eu já tava super ambientado Com isso Era a minha segunda reunião Eu já não tava mais Com medo delas Eu fiquei no meu canto Encostado na parede Como eu sempre ficava Mexendo a boca Fingindo que tava orando Tá tudo certo E daqui a pouco Vem essa Deu a volta no sofá E ela vem na minha direção Eu falei Ok Toda vez é assim Ela parou na minha Na minha frente Colocou a mão na minha cabeça E começou a orar por mim E ficou orando 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 em línguas Eu não tava entendendo nada Fiquei quieto no meu canto Ela abaixou a mão Até a minha barriga Ficou orando Com a mão na minha barriga Por uns instantes Até que ela abriu os olhos E falou assim Simples Sem drama Ela me deu um recado Sabe como alguém te dá um recado Ela chegou assim pra mim E disse Irmão Rodolfo O Senhor Jesus Tá mandando te dizer Tipo assim Olha a intimidade dela O Senhor Jesus Tá mandando te dizer Que nessa tarde Ele tá te curando De um câncer No teu estômago Pra você saber Que Ele é Deus Que Ele te ama E que Ele tem uma obra Pra fazer na tua vida Glória a Deus E aí eu comecei a pensar Meu Aquilo bateu em mim Assim Minha perna esquentou Eu me lembro Sabe Quando aquele calorão Que desce Assim Uau O que que é isso Eu comecei a pensar Será Hoje eu sei que era O Espírito Santo Falando comigo Mas na hora Eu só achava Que era a ficha caindo Muitas vezes Quando a gente fala Poxa a ficha caiu Não Era o Espírito Santo Falou contigo Eu tinha uma dor de estômago Há mais de dois anos Eu tava entupido De caroço pelo corpo Eu tava emagrecendo Meu avô morreu De câncer de estômago E dois tios Meus filhos Desse avô também Eu comecei É meu O que que é isso E essa mulher Que não sabe nada Da minha vida É amiga das outras Eu falei O que é isso Queridos Naquela tarde Meu estômago parou de doer Três dias depois Eu acordei Tomei banho Quando eu fui passar desodorante Cadê os caroços? Desapareceram todos Jesus Marcou o meu tempo A minha história com ele Começava naquela hora Ele marcou o meu tempo É como se ele tivesse chegado Pra um discípulo Falar Ok Agora Tu Vem E me segue Ele vem Se manifesta Opera Sinais e maravilhas Você fica Oh Ele fala Agora Tu Vem E me segue Vai ver coisas maiores ainda Aquilo Aquilo marcou o meu tempo A partir daqueles dias Eu passei a engordar Cheguei a ganhar 19 quilos Em 3 meses A minha vida Começou a mudar Porque agora Eu não conseguia mais viver Sem a consciência De que ele é real Eu tinha o meu corpo Que foi tocado por Deus Me lembrando todos os dias Que ele é real Eu apertava debaixo do braço O dia inteiro Procurando caroço E não achava nenhum E toda vez que eu fazia Essa geral E não achava Eu falava Jesus é real Todas as vezes Que eu me pesava Numa farmácia E via quilos a mais Gramas a mais Às vezes me pesava Todo dia Eu estava gostando Da brincadeira Jesus é real Colei com as irmãs Comecei a andar Com as irmãs Agora era eu Era a Ali Eu e as irmãs Pra periferia Só a igreja do Reteté Lá na periferia de São Paulo Vamos pro monte Os matos acendem no monte Cheio dessas conversas E eu ia lá E pagava o maior mico Porque eu chegava lá Totalmente cru Chegava no monte Em 5 minutos Eu orava tudo Vamos embora As irmãs Chega às 11 horas Saia às 6 e meia Da manhã As irmãs Era o Era o Havaí das irmãs Era aquilo ali Mas era uma delícia Sabe Você vai aprendendo Coisas novas Aprendendo coisas novas Aprendendo coisas novas E aquela frase Não saiu da minha cabeça Ele te curou Para que Você saiba Que ele é Deus Que ele te ama E que ele tem Uma obra Na sua vida Tem uma obra Na sua vida Ele só chamou a tua atenção O tempo foi passando A gente foi aprendendo De Deus De segunda a quinta Eu ia para os cultos Cada irmã era de uma igreja A gente ia todas E sexta, sábado e domingo Eu fazia show com o Raimundo É lógico que eu fui ficando diferente Os caras começaram a perceber Esse cara está diferente E não era um diferente Olha como ele está feliz Não, era um diferente Tipo assim Ele está com cara de louco Você não entende as coisas Você não sabe como falar Você não quer nem falar Porque você não sabe explicar Então você só fica estranho Né? Quem reconhece Eu fiquei mais chato Depois Quando eu aceitei a Jesus Bem no começo Eu vou perguntar de novo Quem reconhece Eu fiquei mais chato Quando eu aceitei a Jesus Naquele tempo Não é que você é chato hoje Naquele tempo Naquele tempo Naqueles primeiros dias Você ficou um porre Eu também Cara Quando a turnê Chegou ao fim Eu não pensei duas vezes Porque Deus Ele estava me dando oportunidade Ele já tinha me mostrado Naquele tempo Que ele podia me livrar Das drogas Ele me libertou Das drogas No meio de um baseado Eu dando glória a Deus Apertando debaixo do braço Tentando ler a Bíblia Tentando fumar E eu não conseguia E daqui a pouco Era o último baseado Que eu tinha Eu comecei a fumar E ia dizer É o último É o último Quando eu vi Eu estava com fé Falando é o último Quer saber É o último É o último Olhava para a Bíblia Que eu não entendia nada E para o baseado Eu falei Cara Apertava debaixo do braço Falei Meu Tem alguma coisa Que está fora do contexto Foi o último baseado Que eu fumei O último A partir daí Eu comecei a ter nojo De maconha Eu não explico isso Algo saiu de mim Deus estava fazendo coisas Tão rápidas Que eu falei Cara Quer saber Ele tem uma obra Na minha vida E eu olhava Para a minha vida Para tudo Que eu tinha conquistado E nada daquilo Tinha me dado satisfação E de repente Aqueles cinco meses Andando com aquelas Mulheres humildes De periferia Andando No meio daquele povo Simples Passando madrugadas Na casa das irmãs Comendo Comendo E falando de Jesus Comendo E falando de Jesus Numa dessas Cumilanças da madrugada Foi a primeira vez Que eu falei línguas na vida Eu me lembro Cara Eu estava feliz Eu estava satisfeito Eu olhava para a minha mulher Agora Não era mais com desconfiança Era tipo Meu Olha que bênção Todo dia que eu acordava Agora Não era mais um peso Era poxa Mas toda hora Que eu subia em cima do palco Eu Porque eu falava Meu Não é isso Quando eu acabava o turnê Eu não pensei muito não Sabe Eu saí mesmo E Eu achei que todo mundo Fosse gostar E não gostaram Eu achei que o mundo Fosse aplaudir Não aplaudiu Eu passei a ser odiado E daqui a pouco Eu era chamado de louco Por onde eu ia Eu falava Cara O que está acontecendo E tinha um verso Na bíblia Que me confortava Que era quando Jesus diz assim Bem-aventurado Sois vós Quando vos perseguirem Injuriarem E mentindo Fizerem todo o mal Contra vocês Grande é A vossa recompensa Porque fizeram assim Com os profetas Que vieram antes E eu comecei a entender Essa perseguição Não é por minha causa É por causa de Jesus Aí eu comecei a entender Meu Eu estou feliz Não é por minha causa É por causa de Jesus A minha alegria agora Não estava mais em coisas Estava simplesmente Em apertar debaixo do braço Simples Ele me tocou Ele me ama Sabe por que ele me tocou? Porque ele me ama E porque ele tem uma obra Na minha vida Ele é Deus Eu não sou Mas ele me ama Foram tempos difíceis Foram Mas a partir daí A partir do momento Em que você Deixa a sua vontade de lado Para fazer a dele Ele começa a fazer Ah meu irmão Ele começa a fazer Esse ano Se completaram Dez anos Que eu aceitei Jesus Dez anos Que eu estou casado Com a minha esposa Dez anos Que eu saí da banda Dez anos E eu posso dizer Para vocês Eu estou aqui Hoje Em cima desse púlpito A gente não viaja Com equipe A gente não tem equipe A gente é uma banda Muito compacta Cabe dentro de um carro Antes a gente Antes a gente viajava Com um caminhão De som Tipo coitado dele Não Isso daqui não é o que me restou Isso daqui é o que eu escolhi Amém? Isso é o que eu escolhi Eu não perdi a fama Entenda isso Rapidinho Antes das palmas Antes Segura a palma Segura a palma Ok Eu não perdi a fama Eu entreguei ela Eu tinha E abri mão dela Não é um cara Que estava no fracasso E tipo Ah, eu vou tentar Uma carreira gospel Não Minha carreira estava no auge Era um emprego garantido Só que eu conheci algo Muito maior Muito mais poderoso Muito mais prazeroso Me deu satisfação, cara Eu estou aqui Porque eu escolhi Vou fazer Das palavras de João Batista As minhas Vem um depois de mim Que é mais poderoso Do que eu Eu quero te encorajar A dizer isso Diga em voz alta Vem um depois de mim Que é mais poderoso Do que eu A história de Deus Escrita em você Não termina em você Pra Deus escrever em você Ele escreveu em alguém Que veio antes de você E essa pessoa Na qual ele escreveu Essa história Recebeu de alguém No qual ele escreveu Antes Até que vem Meu Faz Dois mil anos Mais ou menos Que essa história Vem sendo escrita De um em um Em gente que alinhou O seu tempo Com o tempo de Deus E na hora E na hora que ele Que ele quis se manifestar Falou Eis-me aqui E começa a escrever Começa a escrever Passa adiante Começa a escrever Passa adiante Começa a escrever Passa adiante Passa adiante Chegou em mim Fazem dez anos Que ele começou a escrever em mim E pá Deus me trouxe aqui Hoje Pra te falar Que está próximo Que chegou um tempo novo Pra tua vida Que chegou o tempo De você experimentar Satisfação Que chegou o tempo De você experimentar O entendimento É pra isso Que eu nasci Talvez você não vá Fazer o que eu faço Talvez você não vá Tocar Talvez você não vá Pregar Deus tem algo Pra você E é específico Pra você Talvez Deus queira Te usar dentro Do teu colégio Talvez Deus queira Te usar dentro Do teu trabalho Talvez Deus queira Te usar nos esportes Talvez Deus queira Que você seja um Grande jogador de futebol Pra que você leve O nome dele Pra que na hora Que você faça a goça Ele levante a camisa E mostre Jesus no peito Não sei Sabe quem sabe disso Ele Sabe como é que você Faz pra saber Se entrega Busca ele Jesus Pra que que eu nasci O que o Senhor Quer fazer através de mim Qual é o mistério Por que que eu nasci Nessa cidade Nessa família Por que que eu estou Aqui nessa noite Eu quero te dizer Uma coisa Com toda certeza Ele é Deus Ele te ama E ele tem uma obra Pra fazer na tua vida Comva tua cabeça E fecha os teus olhos Faça isso com temor Naqueles dias João começou a pregar Por esse tempo Jesus veio pra ser batizado Deus tem algo pra escrever em você Não interessa Não interessa quantas oportunidades Talvez você já tenha tido Interessa se Hoje há entendimento Dentro de você Que te faça acordar E parar de perder tempo Existe um nível Existe um nível De alegria Que está na presença dele Ele disse Eu vos darei A alegria Completa Se ele diz Que vai te dar A alegria Completa É porque as outras Alegrias Não são Existe um tempo Novo Pra sua vida E ele te é Oferecido Hoje O tempo De começar A experimentar O reino Dos céus O reino Não vem Sem o rei E o rei É Jesus Quando eu entrego A minha vida Nas mãos Desse rei Eu estou Declarando Assim como No reino Tudo é do rei A minha vida Também é Tudo no reino Está os cuidados Do rei A minha vida Também está O rei Não vai deixar Faltar nada O rei Vai me alinhar Com o seu reino O rei Vai me alinhar Com o seu tempo E no tempo Dele Eu serei Usado Pra que ele Marque a vida De mais alguém A obra É dele Talvez você esteja Perguntando Mas como eu vou Fazer isso Eu não sei Ninguém sabe É pelo espírito dele É ele operando Através de você É ele Operando Através de você É você Sendo instrumento Na mão de Deus Pro bem E não pro mal Pra edificação E não pra destruição Espírito Santo De Deus Vem sobre o teu povo E faz brilhar Em seus corações A luz De Jesus Cristo Que eles comecem A experimentar Senhor Agora Nesse momento O teu amor Que o seu possa Senhor Está colocando Sobre eles Uma paz É que essa paz Seja atraente Talvez algo De você Queira se ajudar Talvez algo De você Queira Trazer alguma Forma De desconforto Eu ordeno Que isso se calhe Em nome de Jesus Cristo Que você Experimente A paz De Deus Agora Em nome de Jesus O que precisa Acontecer Para Deus Começar a escrever Na minha vida É só eu pedir É simples É só eu pedir Você que está aqui Me ouvindo Você que está Me vendo Através da TV É simples Você deseja Porque é para quem Quer Isso é para quem Quer Jesus disse Aquele que quer Vira após mim É para quem Quer Ele está Disponível Ele diz Vinde a mim Os que estão Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Você que está Me ouvindo Aqui agora Você que está Me ouvindo Através da TV Se você Deseja Entregar A tua vida Para Jesus Daí do teu lugar Dá um sinal Com a tua mão Levanta a tua mão Para o alto Que eu quero orar Para você Levanta ela Bem alto Eu podia pedir Para você Sair do teu lugar E vir aqui a frente Que eu quero orar Por ti Sair do teu lugar Rapidinho Se você está Acompanhando Essa pessoa Traz ela Aqui na frente Chega aqui na frente Do altar Rapidinho Que eu quero orar Por você Sai daí da galeria A gente vai esperar Você chegar aqui Sai do teu lugar E vem Você que está Em casa Só aguarde um instante A gente vai fazer Uma oração Você faz junto Com a gente Sai do teu lugar E vem aqui na frente Vem aqui na frente Tem mais gente vindo A gente só vai esperar Um pouquinho O pessoal está descendo Isso aqui é para a glória De Deus Amém Isso é para a glória De Deus Se a gente faz Uma festa tão bonita Para a gente A gente tem que fazer Uma mais bonita Ainda para Deus E festa na presença De Deus É quando alguém Se arrepende É quando alguém Começa a entrar no reino Se tem alguém aqui Que um dia já entregou Sua vida para Cristo Mas assim como A minha esposa Olhou para trás Decidiu Fazer as coisas Do seu jeito E você reconhece Eu estou distante Eu estou desalinhado Do tempo de Deus Se você reconhece Que talvez Com aquela história boba Que eu contei A respeito de João Batista Desviado Você entende Meu, eu já tive um chamado Eu já experimentei E eu desandei E Cara Sabe o que você faz De melhor na sua vida Começa hoje do zero Começa hoje do zero Amém Deus tem sempre um plano Para aqueles que saem Do plano também Então vem Sai do teu lugar E vem Não perca mais tempo Não passe mais um dia Da tua vida Perdendo tempo Longe da presença dele Vem, vem Que tem espaço E o coração de Deus É muito maior Que esse púlpito aqui Então pode vir Se Deus está falando contigo Fala Poxa Eu quero começar do zero Hoje, vai Eu quero começar do zero É uma atitude É um voto teu Uma aliança tua com Deus Só você sabe O que você está sentindo No teu coração Só você sabe A vergonha Que as vezes você sente Quando as pessoas falam De igreja Falam de adoração Falam da experiência Com Deus E você fala Eu sei disso tudo Mas Poxa Faz tempo que eu não experimento Meu irmão Deixa a vergonha de lado Manda essa vergonha Para o inferno E venha Para a presença de Deus Amém Que é tempo de você receber Dupla honra No lugar dessa vergonha Se tem mais alguém Para vir Sai do teu lugar Rapidinho E vem Enquanto isso Vocês intercedem Amém Orem Daí Talvez tem muita gente Que está havendo Uma guerra Dentro de si Falando Será que eu vou Será que eu não vou Meu irmão Sua Sua Obrigado.